Peguei uma onda maneira Eu tenho um saco pra escola As minhas notas sempre são perdidas Mas eu não tô nem aí Arrumo as malas e me mando pro Hawaii A sua mãe não percebe O feeling da minha guitarra do 10 E ela vendo a novela no 4 Acho que ninguém me entende Me dizem que eu sou New Wave demais Eu vou na onda que mais longe de me levar Me levar Me levar A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão snope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra indo pra prancha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o metro dele também vai ser de um ex Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Tocar que tá às três da manhã E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser A sua mãe diz que eu sou vagabundo E o seu pai é tão snope Esse garoto não combina contigo A gente arranja pra você bom partido Mas quando eu virar um astro Com a minha guitarra e uma precha do lado Eu quero ver na hora do jantar O seu pai sentado à mesa ao lado De um popstar E o metro dele também vai ser New Wave Filho de popstar, popstar é E vamos todos morar no Hawaii Tocar que tá às três da manhã E a vizinhança de cabelo em pé E da maneira que a gente quiser Eu quero ver na hora do jantar Legenda Adriana Zanotto